Animais exóticos podem ser muito combiçados por quem quer um pet diferente. Algumas pessoas criam cobras ou sapos, e outras até se arriscam a ter animais mais perigosos, como tigres. Porém, por mais que você seja ousado na hora de escolher um animal de estimação, existem alguns bichos exóticos que você infelizmente nunca vai poder ter em casa. Você já parou para pensar como seria difícil cuidar de um ornitorrinco? 9 animais exóticos que você não pode ter como pet Número 9 – Pinguim Essa deve ser a ave mais famosa do mundo, e por conta disso, muita gente se pergunta se é possível ter um pinguim em casa, e você já deve imaginar que a resposta é um grande não. Suas características físicas são singulares, e eles têm uma importância central no ecossistema em que vivem, o que já nos indica que é uma má ideia tirá-los de lá. Além disso, todas as espécies de pinguim precisam de clima muito frio para sobreviver, tanto que só existem naturalmente na Antártida e nas proximidades, então tirar o animal de lá é ter a certeza de que seu pinguim terá uma vida muito ruim e desconfortável. Algumas pessoas até tentam domesticar essa ave, mas isso com certeza não é o melhor para ela. Número 8 – Coruja das Neves Essa espécie de coruja se popularizou rapidamente e virou um pet dos sonhos de muita gente graças aos filmes de Harry Potter, que mostraram a Edwiges, uma coruja das neves, como um ótimo animal de estimação para o famoso bruxo, sendo essa espécie a única coruja com tons completamente brancos. Porém, como não vivemos no mundo da magia, na vida real, essas aves não podem ser criadas dentro de casa. Criar aves de rapina pode ser um desafio por conta de seus hábitos selvagens e de sua dieta peculiar. Mas a coruja das neves é habituada a climas frios e raramente se adaptaria a lugares longe da neve, porque só dificulta a situação. Sendo assim, por mais que essa ave, elegante, seja o sonho de muita gente, ainda é melhor deixá-la em seu habitat natural. Número 7 – Gerboa Esse animal é conhecido como o menor roedor do mundo, e normalmente é encontrado em regiões desérticas, em especial na China, no norte da África e na Mongólia. Talvez seja por conta de seu tamanho ou da sua cara simpática, mas o Gerboa pigmeu pode fazer qualquer um ter vontade de ter esse pequeno roedor em casa. Ele tem um rabo e orelhas enormes, e parece um híbrido de rato e canguru. Porém, devido ao seu tamanho, o Gerboa pigmeu é um animal muito frágil que raramente se adapta quando é domesticado ou retirado de seu ambiente natural. Número 6 – Sagi pigmeu Ele é a menor espécie de símio conhecida, pesando cerca de 130 gramas e medindo menos de 15 centímetros de comprimento sem considerar a cauda, e por isso também é chamado de macaco de dedo em alguns lugares, pois fica muito bonitinho quando está agarrado ao dedo de alguém. O Sagi pigmeu pode ser encontrado nas regiões mais oeste da Floresta Amazônica, embora também existam espécies residentes na Mata Atlântica. Ele costuma ser traficado ilegalmente para ser vendido como animal de estimação, e por serem bem pequenos, acabam sendo usados como acessórios por muita gente, e podem até morrer de depressão por estar em um ambiente tão diferente, então esses lindos primatas não podem ser animais de estimação. Número 4 – Panda Vermelho Pandas são mamíferos adoráveis, e o panda vermelho é o preferido de muita gente, pois é uma espécie pequena, tímida, e que se assemelha muito com uma raposinha. Sua dieta é baseada em bambu e insetos, mas o pequeno panda está em perigo de extinção, e não é uma boa ideia levá-lo para sua casa. Em primeiro lugar, o panda vermelho é muito sensível ao calor, e com certeza não iria gostar do clima do Brasil. Outro problema é que esse mamífero tem garras afiadas, e com certeza vai arranhar tudo, inclusive você e seus móveis. E além disso, meu amigo, eles podem soltar um cheiro péssimo por uma glândula anal, que serve para afastar predadores e marcar território. Então ter um panda vermelho em casa com certeza é uma péssima ideia. Outro animal de clima frio que chama a atenção das pessoas é o leopardo das neves. Um felino incrível que tem uma das habilidades de camuflagem mais incríveis do planeta, e por isso é quase impossível encontrar um deles na natureza. O leopardo das neves é recluso e arredio, então mesmo que se encontre um, é difícil se aproximar a isso pode causar um grande estresse ao felino. Sendo assim é muito difícil conseguir um desses animais, e também bem pouco recomendado, já que ele pode se tornar muito agressivo se for incomodado. Esse primata da mesma ordem dos lêmures pode não ser tão famoso entre os amantes de animais exóticos e talvez não seja o sonho de consumo das pessoas. Mas o Slowlores já deve ter entrado na lista de desejos de alguém, então qual seria o problema com esse simpático primata como pet? Apesar dos olhos enormes que fazem eles parecerem especialmente dóceis, a verdade por trás dessa carinha fofa é que o Slowlores é o único primata venenoso do mundo. Ele tem toxinas na saliva e glândulas na parte dianteira que também secretam o veneno. E quando as duas toxinas se misturam, causam um dano ainda mais potente. Como se isso não bastasse, o pequeno primata também é bastante agressivo e forte, e por isso seria um péssimo pet para quem está apenas procurando um amigo. Número 1 – Ornitorrinco Esse mamífero sempre chama a atenção de muita gente por ser um animal único com características muito peculiares. Nativo da Austrália, o Ornitorrinco é carnívoro, tem bico, não possui dentes e é um dos poucos mamíferos conhecidos que colocam ovos. Como se não bastasse, ele passa boa parte do tempo nadando e, por incrível que pareça, é um animal de pequeno porte, pesando mais ou menos 1,5 kg e medindo cerca de 40 cm, sem considerar a cauda. Além disso, o Ornitorrinco macho é um animal que tem um ferrão venenoso na pata traseira que ele usa para se defender. Como você pode perceber, ter um Ornitorrinco como um animal de estimação seria algo muito difícil e custoso. E além disso, esse mamífero não se dá bem em cativeiro, então é melhor procurar outro pet para te fazer companhia. Por mais que eles sejam fofos e incríveis, é melhor que fiquem na natureza onde deveriam estar. Então, ficou com vontade de ter alguns desses animais? Conte nos comentários e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!